Eu sou Ibis Pereira, fui comandante-geral da Polícia Militar no Rio de Janeiro e eu posso afirmar, esta política de segurança está toda errada. Sou moradora da Maré, perdi o meu filho alvejado. A política de segurança está toda errada. Enxugar gelo e derramar sangue. Essa política de segurança está errada, mas a segurança pública tem jeito. Vamos combater o tráfico de armas. Reformar a polícia e trocar a lógica do tiroteio por investigação. Segurança não é produzir mortes, mas garantir a vida. O Rio tem jeito. O Rio tem jeito.